Oi pessoal, hoje eu trouxe uma fruta diferente aqui para fazer um suco é a famosa pitaia, essa aqui é a pitaia branca por dentro vou fazer um suco bem simples aqui, que é bem saudável olha gente como ela é bonita por dentro ela tem um sabor meio parecido com kiwi a sementinha também, só que essa fruta aqui ela é bem mais doce ela faz lembrar assim o kiwi por causa da sementinha é, eu vou tirar aqui essa parte você pode também estar tirando só essa parte mais grossa aqui por fora e utilizando essa partezinha rosa aqui também ó, eu vou descascar ela aqui e vou bater com um pouco dessa polpa rosa aqui então, já piquei a pitaia, vou fazer um suco dela eu vou usar aqui umas folhinhas de hortilã, tem 7 folhinhas dessas pequenininhas assim vou usar um pouquinho de açúcar demerara, um copo de água e agora eu vou bater no liquidificador para fazer esse suco bom, aqui está pronto o nosso suco bom gente, esse foi o nosso suco de hoje esse suco também você pode usar ele como um suco detox que vai ajudar você aí no seu emagrecimento então, se vocês gostaram aí do nosso vídeo não deixe de clicar aí no sininho para estar recebendo mais receitas e se inscreva no canal, quem ainda não é inscrito deixe o seu joinha e até o próximo vídeo tchau